The Wanchisters, o que a segunda temporada iria contar The Wanchisters foi cancelada. Assim, os fãs não verão novos episódios da série. O criador da série já havia antecipado o que veríamos. Antes de The Wanchisters ser cancelada, o showroomer Holly Thompson falou sobre o que os fãs poderiam esperar na segunda temporada. Infelizmente, entretanto, o programa foi cancelado pela CW e não terá novos episódios. Assim, as histórias antecipadas pelo boteirista talvez nunca sejam contadas. A série spin-off de Supernatural se passa na década de 1970 e centra-se em John e Mario Lanchester, Drat e Rudiger e Mary Donnelly. Quando eles se conhecem, se apaixonam e lutam contra o sobrenatural juntos. O programa acabou de terminar sua primeira temporada e alguns rostos familiares foram trazidos de volta, incluindo Dan, Winchester, Jensen e Atlas, que também narra a nova série. Thompson revelou ao Tvlin e os seus planos para a segunda temporada de The Wanchisters. Apesar da primeira temporada ter um final definitivo para a série, Thompson ainda tinha grandes esperanças de como uma segunda temporada poderia ser. Leia os comentários completos de Thompson abaixo. Nós olhamos para a nossa primeira temporada com capítulos. E esses primeiros 13 episódios formam este capítulo, tanto no lado emocional com Deanne, quanto no lado da trama com o Acrita. Foi um grande romance. Para mim, este foi um final para essa parte da história. Parte da história. Leia também. The Wanchisters. Após cancelamento, fãs e ator fazem suplica e ele continua. Com sucesso, na segunda temporada, certamente sabemos para onde queremos ir. O romance sempre foi o mais atraente para mim como escritor, porque eu nunca tinha escrito muito dessas coisas em minha carreira. No início sempre temos a paixão e a intensidade disso. Mas depois você precisa sustentar isso. E como isso se parece, especialmente em um universo onde os monstros são reais, e então temos uma oportunidade incrível. Dada a chance de contar mais histórias, de realmente entender o que significa estar em um relacionamento neste tipo de contexto, o que significa manter o amor, e não apenas se apaixonar. A CW está passando por algumas mudanças significativas à medida que seus novos proprietários majoritários, Nextstar, implementam seus novos planos de transmissão. 75% da propriedade da CW mudou para a Nextstar em novembro de 2022, e os executivos da rede deixaram claro que, poucos programas da CW continuariam na temporada de 2023, barra 2024. Logo após os sucessos de longa data, Reverdale e The Flash anunciando suas conclusões, a CW pretende renovar apenas alguns programas com roteiro. Até agora, por exemplo, All America é o único título que está seguro sob o novo regime. É por isso que Thompson foi cauteloso ao discutir o futuro do programa. Além disso, é o motivo que, levou o roteirista a moldar o final da primeira temporada de The Wanchester's como uma possível conclusão definitiva. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto